Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta terça-feira, 19 de março, dia de São José. Pagamento de aluguel social tem prazo ampliado por projeto aprovado na Câmara Municipal. Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Habitação aprova 19 projetos de lei. Fieis se reúnem na Catedral Metropolitana de Natal para celebrar o dia de São José. Aqui no estúdio eu vou conversar com o supervisor do Centro de Operações da Neoenergia Cozerne, Daniel Burgos. A gente vai conversar sobre o crescimento do furto de cabos de energia elétrica que compromete a distribuição de energia em vários municípios aqui do estado. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa com as notícias da Câmara. Na sessão ordinária da tarde desta terça-feira, os vereadores aprovaram o projeto de lei que prevê a ampliação do prazo de pagamento do aluguel social. A Câmara Municipal de Natal aprovou a ampliação do prazo de pagamento do chamado aluguel social, de um para dois anos, ou enquanto a situação de vulnerabilidade persistir. A matéria de autoria do vereador Daniel Valença passou em segunda discussão. Nós alteramos um benefício eventual que é o do aluguel social. Na legislação atual, ele tem durabilidade de seis meses, podendo ser prorrogável por mais seis, ou seja, um ano. Na nossa avaliação, e isto foi feito em conjunto com o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, em diálogos com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, esse prazo é muito curto. As pessoas que recebem aluguel, em regra, não têm acesso à porta de saída da pobreza, da vulnerabilidade. Então, nós elaboramos um projeto de lei, alterando esta anterior, aumentando o prazo do aluguel social para 24 meses, ou enquanto perdurar a vulnerabilidade. A criação de um núcleo de assistência multidisciplinar, voltado para pessoas do espectro autista e com síndrome de Dow, foi a proposta do variador Ranieri Barbosa, aceita pelo parlamento. Este núcleo, ele vem exatamente a estabelecer a assistência a essa população, e muito mais, o alcance dele se torna relevante, por quê? Porque eu identifiquei, coloquei na lei para que, o núcleo já está dizendo, é um conjunto de atividades que seriam de uma política de inclusão. Então, que conjunto são esses? É uma psicóloga, um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonodiólogo, fisioterapeuta. Então, uma pessoa que tem esse transtorno, ele precisa ter um acompanhamento com esses diversos profissionais. Por isso que um núcleo que Natal não tem, passa a ter por lei, e dentro de uma política da assistência social, dentro de uma política de inclusão social, teremos uma lei que eu espero que seja regulamentada para uma próxima gestão, e que venha realmente a sua execução, para oferecer realmente um serviço de inclusão. Estabelecimentos públicos e privados de saúde terão de garantir o direito das mulheres terem um acompanhante de sua escolha durante exames, procedimentos e consultas, incluindo ginecológicas. A vereadora Júlia Arruda subscreveu o projeto. É extremamente importante esse projeto de lei de autoria do vereador Cléber Fernandes, que diz muito sobre o nosso universo, do ser mulher, das vulnerabilidades e das situações que nós enfrentamos diariamente, inclusive numa situação de um exame, uma consulta, algum procedimento, que fica facultativo a mulher, se ela quiser, um acompanhante, ter esse acompanhante, para acompanhar todo o procedimento, processo. Infelizmente, precisamos de uma lei dessa para nos assegurar o nosso direito, resguardar a vida dessas mulheres e não tolerar nenhum tipo de violação. Outros dois projetos foram aprovados em segunda discussão. O da vereadora Ana Paula institui uma rede municipal de acolhida e proteção a órfãos de feminicídio e vítimas de violência doméstica. Já o projeto do vereador Aldo Clemente obriga os planos de saúde a fornecer um comprovante, quando houver a negativa do atendimento. Veja agora os destaques da reunião da Comissão de Planejamento. Um dos projetos aprovados na Comissão de Planejamento obriga a Urbana a disponibilizar o serviço de coleta especial a todos os solicitantes, sem nenhuma espécie de remuneração extra. A matéria pertence ao vereador Preto Aquino. A coleta especial trata diretamente materiais como entulhos e metralhas e podas serem recolhidos pela Urbana uma vez por ano de forma gratuita. Esse serviço hoje é realizado, mas paga-se o valor de R$ 80. Cada contribuinte vai ter direito, pelo seu endereço, de realizar até por ano uma oferta dessa. Eu trato, de certa forma, uma oferta. Vai diminuir consideravelmente o número de material jogado em terrenos baldios da nossa cidade. Outro projeto aprovado institui a obrigatoriedade da implantação de compostagem nos condomínios residenciais verticais novos da cidade. A proposta é do vereador Kleber Fernandes. A ideia é ter uma iniciativa de sustentabilidade, de incentivar os novos condomínios a promoverem essa metodologia de compostagem, o que reflete na questão ambiental e também de acordo com a Agenda 2030 estabelecida pela ONU, que implementa uma série de objetivos de desenvolvimento sustentável, dentre eles esse tipo de iniciativa que nós aqui propusemos. Ainda na comissão, foi aprovado o projeto que determina que a prefeitura construa baias recuadas em pontos de ônibus de ruas e avenidas da capital Potiguar. A matéria também pertence ao vereador Preto Aquino. Tem locais onde os ônibus param que chegam a parar até um lado da via. Aonde for possível. Aonde for possível. Se fazer a baia, que é para poder, de certa forma, encostar o ônibus sem ter risco, principalmente para quem vai subir ou quem vai descer os transportes, é fundamental que vai diminuir consideravelmente o número de acidentes. A venda de material escolar nas instituições de ensino foi um dos debates colocados em pauta na reunião da Comissão de Defesa do Consumidor. Durante a reunião da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, os parlamentares realizaram um debate com o PROCON e lojistas sobre a venda de material escolar nas instituições de ensino. Ao final, foi agendada uma nova reunião na sede do PROCON que deverá ocorrer na primeira quinzena de abril. Nós identificamos há um ano, quando recebemos a denúncia de algumas livrarias do ramo de varejo aqui da cidade, de que existia, sim, uma suposta venda casada desses materiais escolares nas próprias instituições de ensino, que ofertava a matrícula e a taxa de material, e que esse material que era pago, incluso nessa taxa, não chegava na bolsa daquele aluno. E aí nós fizemos um chamamento ao PROCON, encaminhamos esta denúncia ao PROCON, que logo instaurou um processo de fiscalização e visitou algumas instituições, identificou essa venda casada, autuou essas instituições e hoje iniciamos novamente com esse debate para a gente poder identificar o que ainda leva essas questões irregulares do município estatal. Segundo o diretor-geral do PROCON, Carlos Fialho, a entidade tem fiscalizado as denúncias que chegam ao órgão, no sentido de coibir práticas abusivas. A gente está sempre buscando conhecimento, sempre buscando se atualizar, para que esse tipo de situação não ocorra, e para que as nossas equipes possam fiscalizar com mais eficácia e preservar o direito de escolha do consumidor natalense. Para Carol Amorim, proprietária de uma papelaria em Natal, a prática não só prejudica os comerciantes, como é marcada por irregularidades. Entre elas, a ausência do valor discriminado de cada item do material vendido nas escolas e da emissão de nota fiscal dos produtos. A gente paga o imposto de ICMS, que é o imposto de entrada da mercadoria, e a gente paga o imposto de saída quando a gente vende essa mercadoria para o consumidor final. E as listas de escolares, com os preços que as escolas passam, elas não alcançam nem o preço de compra da nossa mercadoria direta de fábrica. Então, é impossível de ser batido. A gente espera que, no final de tudo, saia ganhando aí o consumidor. Todos nós somos consumidores, e a gente espera isso, que isso possa baratear no bolso do consumidor, pai de família, que precisa colocar seu filho em uma instituição de ensino particular. A família da paratleta potiguar Joana Neves, que morreu nesta segunda-feira vítima de uma parada cardiorrespiratória em São Paulo, informou que o velório de Joaninha está previsto para começar às oito da noite desta terça, no centro de velório da Avenida São José. Na manhã desta quarta-feira, às oito e meia da manhã, o corpo de Joana Neves seguirá em carro aberto do corpo de bombeiros para o sepultamento, no cemitério do Bom Pastor. A seguir, dia de São José, celebrado por fiéis católicos. Nós voltamos já. Diagnóstico Precoce, game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Osteossarcoma, fique atento aos principais sinais e sintomas. Calor e vermelhidão no local, dorócea e inchaço, procure um médico. Casa Durval Paiva, juntos pelo Diagnóstico Precoce para vencer. Os servidores dos Institutos Federais do Rio Grande do Norte e FRN aprovaram o indicativo de greve para o próximo dia 3 de abril. A decisão foi tomada durante a plenária nacional do Sindicato dos Servidores Federais na Educação Básica, Profissional e Tecnológica, que teve por objetivo discutir sobre a paralisação nacional e os planos de mobilização da categoria. A principal reivindicação dos servidores é a recomposição salarial de 34,22% para os técnicos, isso dentro do plano de carreira e também de 22,71% para os docentes da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico. O grupo Reviver, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realiza exames de mamografia gratuitos no bairro Planalto. Hugo Fernandes tem as informações. Os serviços de mamografia estão sendo ofertados até a próxima sexta na Unidade Básica de Saúde Ronaldo Machado, localizada na rua Desportista Arthur Veiga, número 145, no bairro Planalto, na zona oeste de Natal. O atendimento acontece das sete e meia da manhã até as quatro e meia da tarde. Mulheres com idade a partir de 40 anos podem procurar o local de atendimento apresentando RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Lembrando que não precisa da solicitação de exame para receber o atendimento. O SUS recomenda a mamografia de rastreamento a cada dois anos, mesmo sem a presença de sintomas, para mulheres com idade entre 50 e 69 anos. A doença tem cura se detectada a tempo. Por isso, o diagnóstico precoce é importante para o êxito no tratamento. E neste 19 de março é celebrado o Dia de São José, um dos santos mais populares no mundo e dentro da Igreja Católica. Em Natal, fiéis se reuniram na Catedral Metropolitana para celebrar o padroeiro da família e dos artesãos. Na manhã desta terça-feira, 19 de março, o Dia de São José, Gorete Lins esteve na Catedral Metropolitana de Natal para a oração dos Mil Salves São José. Um compromisso de fé assumido há alguns anos. O padre Gilberto, há uns 10 anos atrás, criou esses Mil Salves José. Ele foi embora, mas eu abracei essa missão. Enquanto o Vida eu tiver, estarei aqui no dia 19, rezando nos pés dele. Gorete Lins tem uma forte relação com o Santo Católico e comemora a graça de um câncer no estômago curado por intercessão de São José. Sou, assim, devota de São José porque ele fez milagres inúmeros na minha vida. Também devota de São José, Maria Vaciuda Feitosa alcançou várias graças nos últimos anos. Desde a cura de um problema de saúde, a vitória em uma causa na justiça. Há uns três anos atrás eu tive três nódulos de mama em seguida. E eu nunca deixei de vir para o texto de São José nas quarta-feiras. E esse problema que eu tive no seio, eu fiz a cirurgia de um, um mês apareceu no outro e no outro. E o médico passa, eu passei por três médicos de mama. Com a graça de São José eu estou sempre aqui. São José é um dos santos mais populares do mundo. É protetor da igreja católica e padroeiro das famílias e dos trabalhadores. Além de estar fortemente associado às chuvas e à agricultura. Então sempre chove, né? Tem sempre possibilidade de chuva e foi atribuído tudo isso ao padroeiro dos agricultores. Além do terço, a programação em homenagem a São José incluiu uma missa, entre outros momentos, de fé e devoção. A importância de São José para a igreja é que ele vem da linhagem davídica, não é? Do rei Davi, ele traz toda a dinastia para si, porque o verdadeiro salvador viria da casa de Davi, que era Belém. A seguir, uma entrevista com o supervisor do Centro de Operações da Neoenergia Cozerne. Ele vai explicar como o crescimento do roubo de cabos de energia tem afetado a rotina da população aqui no estado. É logo depois do intervalo, não saia daí. Diagnóstico Precoce Game Over no Câncer Infanto Juvenil A regra do jogo é saber identificar os alertas Osteossarcoma Fique atento aos principais sinais e sintomas Calor e vermelhidão no local Dorócea e inchaço Procure um médico Casa Durval Paiva Juntos pelo Diagnóstico Precoce Para vencer Estamos de volta com o Câmara Repórter Recebendo aqui no estúdio o supervisor do Centro de Operações da Neoenergia Engenheiro eletricista Daniel Burgos Para conversar com a gente sobre um problema crescente Que tem afetado a distribuição de energia aqui no Rio Grande do Norte Que é o roubo e furto de cabos de energia elétrica Daniel, seja muito bem-vindo aqui para falar sobre esse assunto Que afeta a vida de todo mundo no fim das contas, né? Obrigado, Larissa e todos os telespectadores da TV Câmara Daniel, a Neoenergia registrou um crescimento que eu digo até absurdo, né? No roubo desses cabos nesses últimos três meses Cerca de 30% é isso? 99% Nós tivemos um aumento nos últimos três meses Quando comparado com o mesmo período de 2023 De 99%, ou seja, a gente duplicou a quantidade de interrupções de energia De pessoas interrompidas que chegam a um número de 83 mil potiguares Nesses últimos três meses já foram afetados por cabos furtados E são ações, pelo que a Neoenergia tem acompanhado São ações articuladas ou são ações, como é que a gente pode dizer De grupos independentes, pessoas independentes? Nós temos todo tipo de furto de cabo que a gente já teve esse ano E atingindo todas as áreas do estado Já foram 44 municípios afetados só em 2024 E aí vai desde aquele ladrão pequeno Aquele que faz o furto pontual num ramal Que acontece muito à noite em centros da cidade Onde tem maior incidência de consumidores de droga Qualquer coisa desse tipo E a gente tem furtos de grande porte Que, como um só que tivemos esse final de semana Em Galinhos, que atingiu Foram quase quatro quilômetros de cabo em um só furto Então essa sim é de uma operação muito mais estruturada De uma organização criminosa E nesse caso lá em Galinhos Afetou toda a cidade a interrupção do fornecimento de energia? Como é que ficou a situação? Nesse caso em específico Pegaram várias comunidades rurais Mas somente nesse próprio fim de semana Nós tivemos quase seis quilômetros de cabo roubado E aí isso tudo corroborou para Em cinco municípios diferentes Em três dias a gente tem uma quantidade excessiva de cabos Que quase seis quilômetros em só três dias De domingo, sábado e segunda-feira Esses últimos quatro dias Certo E no caso dessa recorrência Desse crescimento Desses roubos E furtos de cabos de energia elétrica A Neon Energia tem buscado uma parceria Provocado o poder público A Secretaria de Segurança Para combater isso? Sim Nós da Neon Energia Cosserno Temos atuado muito fortemente Junto à CESEL A Secretaria de Segurança e Defesa Social E a gente tem já conseguido Alguns frutos dessa parceria Inclusive a Polícia Civil Na última semana Deflagrou a 14ª fase da Operação Sucata Que inclusive terminou por prender duas pessoas Dois suspeitos Que estavam com cobre em suas Receptando Receptando cobre em suas sucatas É realmente porque Esse material todo tem que ter um destino Não é possível, né? É um absurdo isso E a população que é diretamente afetada Pode ajudar? Pode fazer denúncia? Claro A população deve ajudar Fazendo a denúncia Pode ser pelo disco de denúncia Da própria Polícia Civil Que é o 181 Pode ser também Pelo telefone Se for uma questão flagrante Você vê alguém roubando o cabo Naquele momento Você liga pro 190 Que o telefone lá Vai cair no CIOSP Na polícia E você também Pode ligar pro 116 Que é o telefone da Neo Energia Cosern Pra informar de alguma denúncia Seja ela de Um furto de cabo na hora Seja ela de uma De uma fraude Que a pessoa que tá fazendo Alguma fraude na rede Qualquer coisa desse tipo O que eu não posso deixar de frisar Que eu não posso deixar de falar De maneira alguma Pra todos que estão assistindo É que não deixem de denunciar Mas não se aproximem Se você vir Alguma situação de risco É um ato criminoso Porque normalmente Essas ações Deixam cabo os partidos Esse fio pode estar com energia Então evita chegar perto Liga pro 116 E a gente manda Uma equipe especializada Junta com a polícia Dependendo da periculosidade da área Pra que a gente atue De forma segura Não deixa de chamar a atenção Antônio Isso que você falou Em termos de risco Pra segurança Em termos de um choque elétrico Engraçado que esse pessoal Difícil a gente ver um caso Em que quem comete Esse tipo de roubo Sofre um choque elétrico Acontece Mas é pouco O que me chama Muitas vezes a atenção Até isso A especialidade que esse pessoal Tem pra cometer Esse tipo de crime Sim Como você falou Tem Principalmente Nessas organizações criminosas Maiores Eles tem um nível De expertise Pra manusear A rede elétrica Que eles Primeiro Fazem Fazem ações Pra que a rede desligue Pra que depois Eles façam furto Sem risco Pra eles mesmo Interessante mesmo Por isso que tem que ser Bem investigado E Daniel Isso é uma Trabalheira grande Pra Energia Pra repor Enfim Tanto ter a celeridade Pra repor essa energia Quanto os custos Também de operação Com certeza São elevados É um trabalho Que leva tempo Muitas vezes E que a população Tem que entender Que Muitas vezes Essa demora Não é por falta De eficiência No serviço Não é isso? Sim, claro Tivemos furtos Na região de Guamaré Macau Que nós tivemos Cerca de 40, 50 pessoas Trabalhando Dioturnamente Pra conseguir Repor a energia Pra aquelas comunidades Cerca de Algumas dezenas De caminhões Carros pequenos Com dificuldade de acesso Por estar A gente está mostrando Inclusive umas imagens Agora Dessas regiões Mais De difícil acesso Como você falou Pra fazer esse trabalho Então tem uma dificuldade Muito grande E você falou Em valores Só que fora Os valores financeiros Tem um prejuízo Pra população Que a falta Do fornecimento De energia Ele acarreta No fim das contas Em falta No fornecimento De água Falta no fornecimento De internet Sim, porque acontece Muito de roubo De cabos Apesar de não ser Na energia Mas com a CAERN Também acontece muito O roubo Da instalação Pros poços Pra captação De água É um problema Generalizado É um problema Generalizado A gente brinca Que sem energia Você não faz Absolutamente nada Porque muitas vezes Até a população Mais jovem Ah, mas não tem problema Ficar sem energia Mas não tem Ficar sem internet Mas aí quando você Fica sem energia Inevitavelmente Você tá sem internet Você tá sem wi-fi Tá sem poder fazer Absolutamente nada de casa Muitas vezes até preso Dentro de casa Porque você não consegue Abrir um portão É verdade Daniel E, enfim Para além desse problema Dos roubos Que a energia tem Enfim Procurado intensificar O combate Junto a CESED Como você bem falou aqui Também tem um problema Que acontece muito Nesse período do ano Pela estação climática Em que estamos Da incidência de raios Isso também Às vezes Acaba afetando muito O fornecimento de energia Com certeza A força da natureza A força de um raio Ela é imensurável Você não consegue Medir nem prever Com que força Vem um raio Quando ele vem pra terra E aí por mais Que nós tomemos Diversas ações Pra mitigar o risco De instalação De aterramentos Para raio Em todo o estado Durante a nossa rede Subestações Postes Etc Mesmo assim Ele causa Interrupção Em fornecimento E causa também Alguns riscos A população Aí Assim Nós como Como pessoas Que entendem Do assunto Fazemos questão De dar as dicas Para as pessoas Que começou a chover De forma torrencial Evita estar Em lugares descampados Evita estar Debaixo de estruturas Metálicas Marquises Treliças Fica dentro de casa Fica abrigado De preferência Muita gente Tem o costume De estar Uma chuva torrencial Caindo muito raio Você está lá Com o celular Conectado Na tomada E falando No telefone Evita fazer isso Mexe no seu telefone Mas deixa ele Desconectado da tomada Que é até uma dica Independente de estar Chovendo ou não Você não mexer No seu celular Enquanto ele está Conectado à tomada Isso causa um risco Muito grande Até de curto circuito Incêndio Choque elétrico Também Daniel E falando De estação climática Como melhorar A eficiência Do uso da energia Nesse período Que a gente sabe Que demanda muito Quem está em casa É ventilador É ar-condicionado Os próprios equipamentos Elétricos Na geladeira Para enfim Refrigerar tudo Como melhorar Essa eficiência Para economizar Mais um pouquinho Tentar pelo menos Nós temos Diversas dicas Algumas das Que a gente mais dá É que Mantenha o ventilador limpo Mantenha o ar-condicionado limpo Usa o ar-condicionado Na temperatura 23 E usa o timer Para ele desligar Na metade da noite Você vai lá E liga o ventilador Então já deixa ligado Então isso já Evita metade da noite Com o ar-condicionado ligado Outra dica Que a gente dá É que revisa As instalações elétricas Uma instalação Já antiga Que ela está previsando De revisão Ela pode consumir Até 10% a mais Do que a instalação Nova Outra coisa Faz o teste Da borracha Da geladeira Vê se a geladeira Está fechando direitinho Como é que eu faço Esse teste Coloca uma folha De papel Como essa que você tem Coloca na porta E fecha a porta Da geladeira Se ela cair Interrupção Das chuvas Em mãos literalmente São milhares de pessoas São milhares de pessoas De 6.6001 Obrigada 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 pela companhia A gente volta A gente volta a se encontrar Nesta quarta-feira Com notícias atualizadas Do que acontece aqui Na Câmara Municipal E também na nossa cidade Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho